A mulher que foi vítima de assédio sexual dentro de um ônibus aqui na capital foi atendida pela Secretaria da Mulher da Capital e realizou um boletim de ocorrência com atendimento. Que absurdo, viu? Absurdo isso. Veja. Na tarde deste domingo, uma mulher foi assediada dentro de um ônibus aqui em João Pessoa. Ela ainda conseguiu filmar esse agressor e, infelizmente, não contou com o apoio dos outros passageiros que estavam dentro do coletivo. Ela é residente do município de Santa Rita, mas como o caso aconteceu aqui na capital paraibana, a Secretaria de Mulheres de João Pessoa, Nena Martins, vem acompanhando esse caso. Eu entrei em contato com a vítima e tomamos conhecimento desse assédio através da rádio da TV Arapuã. E a vítima, eu consegui o contato da vítima e pedi para que ela fosse à Secretaria da Mulher. E eu, na verdade, nós mandamos buscar, pegar essa vítima que estava em um curso, fazendo um curso aqui em João Pessoa, hoje pela manhã. Ela foi para a Secretaria, passou algumas horas conosco, nos reunimos com a nossa equipe da Ronda Maria da Penha e também entrei em contato com a Secretaria da Mulher do município de Santa Rita, que veio aqui para a Secretaria da Mulher de João Pessoa, encontrar conosco. Também fizemos essa reunião com a equipe do enfrentamento à violência da Prefeitura de Santa Rita. E eles tomaram também, assim, pé do caso. Já estão tomando providências em relação à vítima, com a questão de psicólogos, mas também, no momento, já estava ali com a psicóloga aguardando a vítima e uma advogada. conduzimos a vítima para a delegacia de Anorte. Ela fez o boletim de ocorrência, agora há pouco. E esse caso, ele repercutiu, mas deve repercutir muito mais, principalmente, porque o que aconteceu dentro do ônibus é uma coisa, assim, que deixa a gente, assim, muito triste por ver que aquelas pessoas que ali estavam, inclusive o motorista do ônibus presenciou a cena, porque o, 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 eu posso, eu vou dizer, o bandido, porque não é uma pessoa normal, esse cara, ele se masturbou na frente de todo mundo. É, rapaz, hoje ninguém pode fazer mais nada, né? Tem que tratar com carinho, amor, vagabundo, né? Não é assim? Né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vamos lá.